Senhor meu Deus São testemunhas do meu lamento Senhor meu Deus Quando o fim dará este tormento Existe em mim a esperança de um novo crente Não vou parar, quero cantar alegremente E vem sobre mim o teu espírito Vem por favor com o teu calor ardentemente Quero sentir tua presença me encher E só pra ti eternamente vou viver Dá-me tua mão e um bom coração Para amar Serei teu templo Habita em mim Jeová Cheio de ti Teu santo nome Vou louvar E a tua glória Sobre mim vem brilhar Quero te glorificar Em meus versos sempre te exaltar Outro igual a ti jamais terá Quero sentir tua presença me encher E só pra ti eternamente vou viver E só pra ti eternamente vou viver Dá-me tua mão e um bom coração Para amar Serei teu templo Habita em mim Jeová Cheio de ti Teu santo nome Vou louvar E a tua glória Sobre mim vem brilhar Quero te glorificar Em meus versos sempre te exaltar Outro igual a ti jamais terá Outro igual a ti jamais terá Senhor Não me canso de esperar A ciência multiplica Tudo isto testifica Que não tarda mais voltar Mas se Oh, mas se A tristeza não me abandonar Vou pedir ao Deus de amor Que bem antes me amou Pra mais cedo te mandar Porque aqui, oh meu Jesus Só tua vinda é a solução Tudo aqui é imperfeito É doente sem ter jeito É faminto sem ter pão É viver sem ter sentido É gritar sem ser ouvido É morrer sem compaixão E se o Senhor me ouvir Tudo isso vai se acabar Sofrimentos nunca mais Perseguido aqui Jamais De alegria sei que vou chorar E quando o céu se abrir Levarei pra Deus Levarei pra Deus Meu canto E veremos Meu Jesus Neste mundo A maior luz Descendo No trono branco Com o exército Com o exército formado De anjos Pra todo lado É assim que ele vem Vai ser bem melhor Bem melhor Irmão Vamos juntos Embora Brasil Vai ser glorioso Ver Jesus ali Convidando a igreja Pra subir É bem melhor Parar Para de ser assim Eu tenho certeza Que você vai perder Do princípio ao fim É bem melhor Desistir Acabar de vez Este jogo Não dá pra sentir Que desde menino Ele te faz de bobo De bobo De bobo De bobo Não lembra mais Do que aconteceu Na judéia O menino nasceu De raiva De raiva até Ficou perdido Mandou matar o menino Porém o menino Do alvo já tinha fugido De peixe bobo De peixe bobo De bobo De bobo De peixe bobo Lembro de outra melhor Está aqui na lembrança Quando o menino Já o nem Mandaste matar Levar o seu corpo Ao túmulo Em maior segurança Porém no terceiro dia Tiraram a pedra Ele não estava mais Lá Te fez de bobo Te fez de bobo De bobo De bobo Te fez de bobo E aí inimigo de Deus Lembra-te daquele Que não pudeste Prendê-lo Nos trilhões da morte E nem tivesse o prazer De ver o seu túmulo Festado no quarto dia Porque havia ressuscitado Ele está voltando Para buscar o seu povo E você não vai ter O prazer De saber O dia da sua volta Você não tem poder Para tanto Mais uma vez Você vai ser Pego de surpresa Ele está voltando Jesus Te fez de bobo Te fez de bobo De bobo De bobo Te fez de bobo Lembro de outra melhor Está aqui na lembrança Quando o menino Já o homem Mandaste matar Levaram seu corpo Ao túmulo Em maior segurança Porém no terceiro dia Tiraram a pedra Ele não estava mais Lá Te fez de bobo Te fez de bobo De bobo De bobo Vai te fazer de bobo Te fez de bobo De bobo De bobo De bobo Vai te fazer de bobo Com meu rosto Sobre o chão Fui tomado Pela dor Fui levado ao julgamento De Jesus, meu salvador Pude ver Jesus chegando No sinédrio dos carnais Sujigado e humilhado Jesus Cristo foi levado A presença de Caifás Oh, porque tanta ignorância Violência e arrogância Meu Jesus ali sofreu Não sabiam que julgavam Sem compaixão Condenavam Jesus O Filho de Deus Caifás Mandou Jesus A presença De milagros Lá cuspiam No seu rosto Nunca vi Tanto maltrato Depois de açoitar bastante Mandou-o crucificar Com as suas mãos pregadas Em uma cruz levantada Judiaram Judiaram Até matar Oh, porque tanta ignorância Violência e arrogância Meu Jesus ali passou Não sabiam Que pregavam Que pregavam Sem ter dó Ali matavam O seu próprio Salvador Com a morte de Jesus Toda a terra abalou O sol escondeu sua luz A natureza chorou O véu da separação Alto abaixo se rasgou Não se viu mais alegria Porém no terceiro dia Meu Jesus Meu Jesus ressuscitou Oh, que dia glorioso Foi o dia mais gostoso Em que eu pude contemplar Meu Jesus ressuscitado O seu corpo restaurado Oh, que dia sem paz Meu Jesus ressuscitado O seu corpo restaurado Oh, que dia sem paz Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou E a multidão o acompanhava Todos queriam uma atenção naquela estrada Todos tentavam de Jesus se aproximar Para tocar em suas vestes e logo curados ficar Foi então que chegou a mulher que de fluxo de sangue sofria Colocou um propósito no seu coração Com muita alegria Se eu tão somente em suas vestes poder tocar Ficarei curada, pois todo poder nele há Poder nele há, poder nele há E ela tocou e curada ficou, pois poder nele há Poder nele há, poder nele há E ela tocou e curada ficou, pois poder nele há Toca nele agora, porque passando aqui ele está Em nosso meio, para muitas bênçãos nos dá Seja qual for o problema, ele a vitória te dá Toca nele há, pois todo poder nele há Se você está triste, parece que tudo tem tentado te destruir Satanás tem tentado, Satanás tem tentado te destruir Para te derrubar Para te derrubar Para te derrubar E ela tocou e curada, pois poder nele há E ela tocou e curada ficou, pois poder nele há Leva a vida resmungando, criticando e reclamando E só ele há, pois poder nele há Todo mundo tem defeito e só ele é perfeito Veja como ele é Mas na hora de orar, uma hora de joelho Chega o fim da sua fé Ele arruma um jeitinho, vai saindo de fininho Calmo na ponta dos pés Hora de joelho, ele não quer Prefere orar de pé Quando a hora de joelho Doi a junta, doi o corpo da cabeça até os pés Hora de joelho, ele não quer Prefere orar de pé Quando a hora de joelho Doi a junta, doi o corpo da cabeça até os pés Diz que é melhor vigiar E vigia com certeza a vida do seu irmão Acha defeito em tudo E se alguém canta o hino Ou faz uma pregação Diz que falta humilética Que o irmão desafinou Bem perto do meio tom Pega e canta direito Mas agindo deste jeito Não vai chegar a enciar Hora de joelho Hora de joelho, ele não quer Prefere orar de pé Quando a hora de joelho Doi a junta, doi o corpo da cabeça até os pés Hora de joelho, ele não quer Prefere orar de pé Quando a hora de joelho Quando a hora de joelho Doi a junta, doi o corpo da cabeça até os pés Doi a junta, doi o corpo da cabeça até os pés Doi a junta, doi o corpo da cabeça até os pés Ei, você que tem pena Mas nunca ajudou Menor abandonado Senhor cidadão Também sou teu irmão Irmão sem ser amado Amor não conheço Me leva pra casa Me faz entender Por Deus eu te peço Aquece o meu frio Me dá de comer Não é só me mandar Me faça estudar Me alegre no coração Castigue eu se quiser Mas não cale minha voz Como calou a voz Como calou a voz Do João Não, não Não cale minha voz Como calou a voz do João Não, não Parece que estou assistindo João Como moleque pedido E repartido Pão com meus irmãos Pão com meus irmãos Pão ruim podia ser Mas João, meu irmão Daqui a pouco eu comer Não, não cale minha voz Como calou a voz Como calou a voz Pequena e sofrida Pequena e sofrida Em busca de paz Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Pra ter dó Pra ter dó A pressa tua vinda Jesus, tudo aqui Vai de mal a pior Jesus, tudo aqui tá diferente Daí você pode tudo ver Criança que o senhor da vida Aqui morre antes de nascer Se nasce ninguém respeita mais Se dá pra ruim tem que morrer O poder do amor que desce ao homem Pra onde que foi este poder? Oh meu Deus Pra onde que foi este poder? Menina Seria bem melhor Se você não estivesse nascido Não é mesmo? Não sei, doutor Porque eu também não pedi pra nascer E nem João pediu pra morrer Sou doutor dão, menina Eu sou pastor de ovelhas Vem comigo, vem Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Vem comigo Vem com Irmão Lá vai ele, coitado Todo desconfiado E de pé no chão E lá vai, lá vai Sem saber pra onde ir Sem ter caminho certo Sem cobertor e sem teto Sem cama pra dormir Lá vai o menino Tomando e pedindo Sem ter direção Roubando senhora E cheirando cola Em vez de comer pão Na dura peleja Ele perde a cabeça Pro tempo passar Depois da dura prova Ele mesmo promete Um dia para Bem penso menino Tem o homem mau E lhe põe pra roubar Lhe faz a cabeça Levando o menino Na perdição E lá vai, lá vai E lá vai o irmão Lá vai ele, coitado Todo desconfiado Todo desconfiado E de pé no chão E lá vai, lá vai Sem saber pra onde ir Sem ter caminho certo Sem ter caminho certo Sem cobertor e sem teto Sem cama pra dormir Menino de rua Menino de rua Deus te ama tanto Que mandou Jesus Morrer no teu lugar Sem nada reclamar Pregado em uma cruz Pregado em uma cruz Seus vícios te consomem A culpa é dos homens Que perdidos estão O homem mau O homem mau te conduz Só mesmo Jesus Pra te dar salvação E lá vai, lá vai E lá vai o irmão Lá vai, lá vai Lá vai ele, coitado Todo desconfiado E de pé no chão Lá vai o menino Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Sem cama pra dormir Sem cama pra dormir Sem cama pra dormir Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Prestar seu culto Vai fazer Sua devoção Imagem muda Por mais que se iluda Não vai mudar A sua vida O seu sofrer O seu penar Sua intenção Sei que é sincera Isto eu sei Mas sei também Que é em vão A sua fé Sei que herdou Há muito tempo De seus pais Essa sua crença Esse seu credo E tudo mais Assim aprendeu Desde menino Quer nesses ensinos Delas que trouxe são Assim Assim aprendeu A crer na santa Feita de barro E o seu coração Só quem muda É Deus Jesus 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 Bendito Perdoai Este povo Oh Santo Espírito Fazei Tudo novo Jesus Bendito Perdoai Perdoai Este povo Amém O Ness 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 Eu O que é isso?